O IBGE e o Ministério da Saúde firmaram uma parceria para coletar informações sobre a saúde da população e a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. São três pesquisas com foco na saúde da mulher e da criança e na atenção primária. A saúde vai aproveitar questionários já feitos pelo IBGE para incluir assuntos relevantes para avaliação do SUS. O custo é de 30 milhões de reais. Essa parceria tem um aspecto que visa uma sinergia entre ministérios, entre instituições. E ela visa uma sinergia orçamentária muito interessante e que eu diria que é um exemplo de coordenação e colaboração entre instituições, que é essa colaboração e parceria na aquisição dos dispositivos móveis de coleta que nós vamos usar na operação do Censo Demográfico 2020. E aí E aí E aí E aí E aí E aí